Oi, gente! Bom, pra mim começou o feriado de carnaval. Hoje é quinta-feira, não é feriado, mas o ritmo, né? Aquela energia de descanso com alegria está chegando. Então eu pensei em receitas práticas e rápidas, mas mais rápidas do que o normal, entendeu? Pra gente conseguir fazer sem problemas, sem desculpa no feriado, no carnaval. Sem perder tempo pra aproveitar, né? Bom, então a gente vai aprender a fazer um pão delicioso. É um pãozinho, gente, super fácil, rápido. É rápido real. Vocês vão levar cinco minutos no máximo. Então é muito rápido mesmo. Bom, gente, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho pra sempre receber notificação de vídeo novo. Isso é muito importante pra mim. E também, gente, compartilha esse vídeo com muito mais pessoas. Comenta aqui embaixo. Isso me ajuda muito. O YouTube vai entender que esse vídeo é legal e vai enviar pra mais pessoas. Então isso é importantíssimo. Bom, gente, também se quiser me acompanha lá nas outras redes. É o mesmo nome aqui do canal. É Natu com Rafa. E lá também sempre põe receitinhas práticas, rápidas e deliciosas. Gente, não deixa mesmo de comentar aqui, de me mandar mensagem por lá. Se tiver qualquer dúvida ou até mesmo sugestão, é muito importante pra mim. E faz o canal crescer, tá? Bom, vamos aprender a fazer esse pão de minutos agora. Bora? Vem comigo! Em um pote vamos adicionar 5 colheres de sopa de farelo de aveia. Pode ser farinha de aveia também, tá? E agora sal a gosto. E vamos misturar bem. Pode misturar com garfo ou com batedor de arame. Vamos adicionar 3 ovos. Misture bem. Até que fique bem homogênea essa mistura. Gente, e se ficar líquida, olha, se ficar assim como tá a minha, vamos adicionar mais 2 colheres de sopa de farelo de aveia. Porque depende do tamanho do ovo, né? 1 colher de sopa de azeite. E vamos misturar bem. Misture bem. Olha o ponto que fica, tá vendo? Fica um pouquinho mais grossa. Fica parecendo uma massa de bolo. Agora vamos adicionar meia colher de sopa de fermento químico. É fermento pra bolo. E vamos misturar bem. Prontinho. Agora em forminhas de cupcake, eu untei com azeite, olha, tá vendo? Com a ajudinhas com azeite. E agora com a ajuda de uma concha, vamos colocando dentro da forma do cupcake. É sempre bom deixar um dedinho de distância. E agora pra finalizar, antes de ir ao forno, coloque gergelim ou a semente que preferir. Pode ser linhaça, pode ser a semente que preferir. É só pra decorar mesmo. Vamos levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 15 minutinhos. Mas, gente, fica de olho. Pode ser mais ou pode ser menos. E prontinho. Olha isso. Gente, fica uma gracinha, né? Porque botar na forminha de cupcake, olha isso, gente. Se não tiver forminha de cupcake, coloca numa forma de bolo inglês. Dá certo do mesmo jeito. Só vai ficar, talvez, um tempinho mais no forno. Porque é maior, né? Mas fora isso, dá super certo. O gergelim em cima é extremamente opcional. Se vocês quiserem, podem colocar semente de girassol. Enfim, a semente que vocês preferirem é mais pra dar esse charminho de pão, né? Olha só como é que fica bonitinho. Vocês entenderam? Então, assim, é mais como forma de decorar mesmo. E agora eu vou pra melhor parte. Eu não vou passar manteiga, não vou passar... Normalmente eu costumo passar pasta de soja. Eu não vou. Pra vocês verem a textura direitinho do pão. Então eu vou tentar partir pertinho pra vocês verem. Eu tô partindo ao contrário, né? Sou esperta. Vocês viram? Ele fica super aerado. Gente, eu vou dar uma sugestão agora pra quem curte a azeitona. Vocês vão, né? O que vocês vão fazer? Passa uma água naquela azeitona, né? Que tá na conserva. Passa uma água. Pica ela picadinha assim, uns quadradinhos. Pica bem pequenininho. Depois que você botou o fermento, misturou tudo, coloca as azeitonas. Bom, coloca a gosto, né? Vai colocando de olho lá até tá bom. E esse pão vai virar pão de azeitona. Vocês não estão entendendo. Esse pão é maravilhoso do jeito que está. Mas se quiser acrescentar mais ainda, eu acho que a azeitona... Não sei, eu comi, me deu uma vontade de comer a azeitona junto. Aqueles pães de azeitona, sabe? E esse daqui ia casar super bem. Gente, é super fácil, né? Rápido. Então a gente consegue aproveitar um feriado, dois minutinhos do tempo. Fica só 10, 15 minutinhos no forno. Então assim, não perde tempo, gente. Não tem desculpa pra não fazer e é sensacional. Vocês vão amar demais. Bom, gostou desse vídeo? Assistam os outros aqui do canal. Com certeza vocês vão amar. E muito obrigada por assistirem esse vídeo. Não deixa de curtir aqui. Isso é muito importante pra mim. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.